Fala, gurizada, tudo jóia? Automobile na área, voltando com a nossa saga Underground 2, exatamente de onde paramos no último vídeo, aqui na frente da nossa garagem. Então, bora começar de fato o jogo. Até então, era praticamente a introdução do game, nós estávamos usando o carro da Rachel, mas agora com o nosso Up TSI, vamos começar a nossa carreira e progredindo pelas corridas aqui. Na verdade, antes de começar a corrida, deixa eu fazer um ajuste aqui, entrar aqui no gameplay, trocar dificuldade para difícil, acho que tem mais algumas outras coisas aqui para a gente dar uma olhada, controle de estabilidade desligado, é isso aí, vamos ver se salvou, salvou, tudo certo, então bora. Vamos começar aqui pelo Street X. Começando o game de fato, agora no início... Meu chapéu, o pessoal já começou daquele jeito. Se girando. Agora no início é um pouco mais tranquilo, são poucas voltas, são três voltas. Vamos ver como é que o Up vai se sair aqui, com a dificuldade no nível difícil. Vai também da habilidade da pecinha que está controlando aqui, para ver se a gente consegue pelo menos já tirar o primeiro lugar aqui na nossa primeira corrida, para não ficar muito feio, para não ficar muito feio, para não ficar muito feio, ou é que aqui não precisa nem frear muito, circuitinho curto, e o pessoal já vem perto ali, ver que a dificuldade realmente muda. ó, a reputação zerada. Hey man, nice race back there, but you know what they say, winning ain't everything. Total annihilation is what you're going for. The bigger the gap between you and your opponent, the more reps you get. So maximize out there. Inclusive ela acabou de explicar o motivo da reputação zerada. Ela disse que tu vê que isso é uma coisa que na época que eu jogava, quando era mais novo, quando era criança, na verdade, eu não entendia nada de inglês, né? Então era sempre o famoso next, 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 vai jogando e vê o que que dá, né? Mas em outras oportunidades eu já tinha prestado atenção, que ela explica que quanto maior a distância que a gente tiver com os nossos oponentes, mais reputação a gente ganha. E vocês viram que a corrida foi bem pegada ali, teve distância de poucos segundos ou décimos de segundo. Vocês puderam ver que a reputação já ficou zerada, né? Então, um dos objetivos além de ganhar, que foi o que ela disse, é a gente praticamente massacrar os nossos oponentes. Que nada mais é do que aumentar, ter uma distância boa do segundo colocado no caso, né? Então, nas próximas corridas a gente vai tentar aumentar essa distância para a gente conseguir ganhar mais reputação. Aqui eu já aproveitei para iniciar um racha, foi relativamente tranquilo. Nosso primeiro racha vencido, sem dificuldade. E vamos fazer todos os rachos disponíveis agora. Depois a gente vai para as corridas aí, para as outras corridas. Fechou. Aqui está ele de novo. O Mietinha. O cara não é muito bom das manobras. Olha, meu Deus do céu. Vamos esperar ele aqui em cima. O Mietinha. Olha que teve dificuldade para subir o morro ali. Meu Deus do céu. Bora. Ei, Tava. Mas que uma corrida verdadeira. Vá para o meu caminho, cara. Vai frear para fazer a curva e tu vai se lascar. Ah, não. Não. Que o jogo malandro, cara. O jogo é malandro. Essa aqui já era. Essa aqui a gente não ganha mais. Nem se eu ficar próximo aqui eu acho que vai dar. Talvez se lá na frente ele pegar a esquerda. Ah, não deu. Temos potencial, cara. Meu amigo, o que te salvou foi o jogo. Com essa maracutai que fez para tu conseguir ganhar a corrida. Mas não seja por isso. Vamos atrás. Vamos recuperar agora, exato. Daquele de novo. Bora. Agora tu não escapa, meu amigo. O jogo ia fazer a mesma coisa de novo, cara. Ele ia me colocar como... Como se a gente tivesse em segundo. Como se a gente tivesse em segundo. Ele falou que foi sorte. A sorte foi o que o jogo fez contigo na outra corrida, meu amigo. Agora não teve escapatória. Bora, mais um oponente aqui. Bora. Vamos ver agora como é que vai esse segundo racha. Tchau. Tchau. Entendi o que foi com isso, amigo. Foi bom. Tranquilamente, de que o jogo realmente ficou mais difícil Vamos aqui pra rodovia buscar mais um oponente Acho que temos mais duas corridas ainda Como a gente perdeu uma Acho que dá pra fazer mais duas, então bora Mais de novo, Miata Yo, mano, você sabia que você tirou o carro? Muito bom O cara pediu se a nossa mãe sabe que a gente pegou o carro pra dar uma volta Que arreado, nunca tinha ouvido essa cara no jogo Que massa Ah, muito massa mesmo Sua mãe sabe que você pegou o carro pra dar uma volta Ah, essa aqui eu ganhei o dia, cara Muito bom Tava aumentando a distância Agora, meu chapéu E se perdendo o up, tudo bem que tá com controle de tração desligado, mas Meu chapéu Quem vê parece que tem tanta potência assim Ainda não tem, em breve terá Mas Se perdendo assim não Não tá legal Bora, gurizada Já vou aproveitar e contar o objetivo real por trás dessas rachas aqui Que são Na verdade a partir do estágio 2 Deixa eu ver se eu clico no Nossa mãe do céu Não dá pra clicar T agora Durante o racha Só depois Mas a partir do estágio 2 Os rachas vão A gente tem uma quantidade certa de rachas pra serem realizados por estágio Por exemplo, no estágio 2 Chutando assim, são 5 Digamos que no estágio 2 são 5 Aí a gente ganha 5 Rachas Essas rachas de rua aqui A gente vai receber um SMS Falando que Foi desbloqueado um evento Um evento especial Aqueles eventos de estrela que aparecem no mapa A gente vai lá e a gente tem a chance de ganhar uma peça única Que o que são essas peças únicas? São peças que não estão disponíveis No mercado pra gente comprar Nem nas lojas de performance Nem nas body shops Nem nas paint shops Nem nas specialty shops Que é a amarelinha aquela São peças que a gente ganha por mérito Justamente por estar ganhando as rachas Então, se eu não me engano É o último oponente que dá de presente pra nós Depois, no decorrer aqui Eu vou conseguir falar pra vocês certinho Mas ele disponibiliza uma peça única E essas peças únicas Podem ser de performance De visual E de pintura Eu acho que é a specialty shop Que é amarela A gente não ganha Então, temos peças únicas de motor De ECU, nitro Suspensão Transmissão E acho que turbo De visual Se eu não me engano Rodas E os famosos Como são peças únicas Como são peças únicas Vou colocar aqui no jogo Nenhum oponente vai ter Então, peças únicas de performance O nosso carro vai ficar sempre mais forte Que os oponentes Então, é uma coisa que facilita muito Tanto nas rachas de rua Quanto nas corridas Então, a partir do estágio 2 A gente vai continuar fazendo esses rachas Pra ir desbloqueando essas peças únicas Desbloquear todas as peças únicas E ir mostrando pra vocês o passo a passo A quantidade certa de rachas Em cada estágio Pra gente conseguir Ir melhorando o nosso up aqui E vocês No gameplay de vocês Podem escolher o O carro Que vocês acharem Melhor Pra equipar Esses upgrades Infelizmente Os wideboard kits Não vão Não vai ser possível Colocar no up Porque eu acho Que eu não Eu não coloquei Eu não estava fazendo A modelagem dele ali Eu não coloquei Os mount points Que são os pontos De montagem Pra Pros wideboard kits Funcionarem Então Não vai ser novo Que a gente vai colocar Provavelmente Até lá A gente já vai ter O skyline Então Só pra demonstração Vou colocar no skyline Mas a ideia Opa Vou pegar ali O dinheirinho A ideia é ir com o up Com certeza Até o final do jogo E daí Na hora de mostrar O wideboard kit Eu Pego o skyline E mostro pra vocês Fechou, gurizada Então aqui Como vocês podem ver No mapa Não tem Temos mais nenhum Racha Para ser realizado Já matamos todos Nessa Primeira estágio Vou mostrar pra vocês Clicando T No teclado Aqui A gente abre Os status Da carreira Então aqui Temos a porcentagem Total De conclusão De conclusão Do jogo 2% Estamos bem no início Porcentagem De vitória 100% Então estamos invicto A ideia é continuar Assim até o fim do jogo Aqui está o estágio Que eu falei Estamos no estágio 1 Fizemos uma de 5 corridas Nesse estágio Não tem corrida escondida Só a partir do segundo Aqui não temos nenhum DVD E é isso Então gurizada Bora Vamos para o Deixar o Mais divertido Por último Que é o que eu mais gosto Que é o drag Que é aquele azulzinho No mapa Vamos aqui começar Com a nossa segunda Corrida O drift Vamos ver Como é que vai ser O upzinho Fazendo drift Quero só ver Vou pegar o ponto De formação Aqui A gente já fatura Mais 25 Pila Ali na frente Tem mais um Beleza Bora Vamos ver a história Aqui Então basicamente O que eles mostraram Para a gente Que o pessoal Invade o estágio Monta uma pista De drift E é feita a festa Temos um up Contra Dois Nissans Que eu não lembro Qual Nissan é esse Não lembro qual que é Qual que é o modelo Vou tentar embalar Um pouco mais Aqui Fica mais fácil Fazer pontos Por mais que eu Embalhe aqui Não está dando Muito certo Tem que ficar Sambando aqui Na pista Mesmo Para ver se A gente consegue Fazer mais uns Pontos Aqui Deixou O grisado Primeiro E foi próximo Eu acho que a gente Não vai ganhar Muita reputação Sem pontos Só Porque foi Foi bem próximo Do Segundo colocado Liberamos uma peça Ó Liberamos película Já Então essa mensagenzinha azul Que aparece Azul roxo ali O iconezinho De mensagem É quando a gente Tem uma Uma nova peça Liberada para compra Nesse caso São as películas Então bora Grisado Primeiro drift Realizado A gente não foi Tão bem assim Até porque o up Está a zero potência Muito difícil Muito difícil Com pouca potência Conseguir performar Bem ali nas curvas O carro Ficar praticamente parado Ainda que Nos saímos Vitoriosos E agora Bora para o nosso Primeiro circuito É o tipo de corrida Que eu menos gosto Mas bora Olha ali ó Já deu para ver Que temos Um ajuste A ser feito No up Upgrade de capô Está bugado Podem ver que o Que o up Ele está Está sem capô Pera aí Deixa eu tentar Passar ele primeiro Mas já está Com uma ponteira Maior de escape Olha que beleza Que massa Olha o up Sem capô É que esquenta Muito o motor Por isso Aí ele resolveu Tirar Está explicado Bora Grisada Aqui temos Uma body shop Para ser descoberta Durante a corrida É claro que Não conta Temos que passar Ali no Quando Não estivermos Dentro de uma corrida Mas é Bem perceptível A diferença Do Do game No modo difícil Nas outras oportunidades Já estaria Bem mais na frente Com um gap Bem maior Para o segundo colocado Abrimos Quatro segundos Agora Não vai ser fácil Mantegro Exato Não é fácil Provavelmente As corridas Relativamente Tranquilas Mas Questão de reputação Provavelmente Vou ficar devendo Para vocês Estão Continuando A curva Aqui Tirando O fio Do carro Que vinha No sentido Contrário Por enquanto Tranquilo Acho que abri demais Aqui não Perfeito Deu certo Indo para a última volta Já A distância Não tem Não tem jeito De subir Mais do que Três segundos Vamos ver Se três segundos É o suficiente Para pelo menos Trezentos de reputação Que eu acho Que agora No início É o máximo Que a gente consegue Bora Grisado Bora Meu chapéu Eu ia falar Que era Um pixel Bugado Mas na verdade Eu acho que não Eu que acertei A coluna Do poste Deixamos O pontinho Aqui atrás Grudar na gente Mas não vai Passar não Ah fiz o Fiz a curva Lá atrás Muito Rolada Eu achei Que ia dar Para passar Mas tinha A maldita coluna Lá Para incomodar A gente Estávamos abrindo Quase cinco segundos Agora vai ficar Nos dois E provavelmente Zero de reputação De novo Ó Sem Tá bom Sem de reputação Tá ok Bora Por ter batido Duas vezes Ali Saiu barato Agora para a próxima Grisada Uma sprint Temos Dois Ups Contra Tá bonito Esse up da frente O poxo Aí Up Vinho Bonitão Bonitão Assim Pelo menos As corridas Ficam mais Disputadas Do que Deixar O game Na dificuldade Média É muita Distância Na frente Não dá nem graça Então Assim pelo menos As corridas Ficam mais Disputadas Achei que não ia conseguir segurar Mas Deu Deu certinho A curva Ali Embora Para mim O drag É O tipo de Comida favorita Depois vem essa Que é a sprint Depois acho que podemos colocar Drift Depois o Street X E por último As corridas E os campeonatos Ainda que o campeonato É É mais tranquilo Eu curto Porque é circuito fechado Então Eu acho melhor De Pilotado Que no circuito fechado Da cidade Eu não gosto muito Também pela Repetição Das voltas Normalmente Principalmente Nos campeonatos Tem corrida Que se eu não me engano São 6, 7 voltas Então Acaba Ficando muito repetitivo É chato Esse aqui De um ponto a outro É bem mais Mais dinâmico Passa uma vez Só pelo Pelo local E já era Que vai dar pra 6 segundos na frente Acho que vai dar pra Fatorar 300 Ali ó 300 de reputação É isso aí Então já sabemos Que acima de 6 segundos É garantido Os 300 de reputação Desbloqueamos Mais uma peça Gurizada E é a ponteira de escape Disponível nas body shops E vamos para a última corrida Aqui Desse primeiro estágio Que é o drag E temos o que Aqui do lado Temos o lendário Civic SI Vamos ver O que vai acontecer Com ele Passei marcha errada Não foi boa o suficiente Mas estamos na frente Bora gurizada Agora que pelo visto Vai ser mais um Civic no bolso Não tem gurizada Não tem Não tem Pra dono de Meu chapéu Não tem Pra dono de SI Como eu estava falando Mas quase Mas por muito pouco Por muito pouco E o SI Ficou em segundo Aqui 2 segundos de diferença Ganhamos 300 de reputação Vamos ver a história aqui Ei, cara Você está trazendo Algum hype sério Parece que Um par de empresas Querem te representar Isso significa Você qualifica Para a liga de jogadores Que eu te contei Não tem tráfego Não tem ruas Não tem ruas Só o puro Tudo isso Passa em um curso Controla Agora, desde que Você sete up Shop com mim Eu vou actuar Como seu agente Eu vou tirar Um corte do topo Em retorno Para deixar você Saber o que é O que é worth Looking at E já desbloqueamos Primeira parte Da cidade Gurizada Que é Peacon Hill Se eu não me engano Peacon Hill Peacon Hill Isso mesmo O cara mandou mensagem Para a gente Informando que As estradas Que levam A Beacon Hill Estão abertas E é isso aí Aqui já temos A nossa primeira Corrida E a escondida ainda Para nos ajudar Vamos fazer o seguinte Vamos pegar primeiro Aquele dinheirinho lá Para a gente não esquecer E depois vamos Para o Hey man Você ouviu? O acesso Para a Beacon Hill Just got cleared You should scope it out Talk to you later A Rachel mandou Um áudio Para a gente Falando a mesma Coisa da mensagem Falando que Beacon Hill Está disponível Pegamos o dinheiro E a E o tip Da informação E bora Para o nosso Drag Ah, só para Aproveitando Para traduzir O que a Rachel Falou na animação Ela disse Que agora A gente vai Desbloquear Já desbloqueamos Na verdade A partir de agora Vamos ter acesso Ao Underground Racing League Que é aquelas URL É a sigla E ela disse Que ela vai Vai servir Como a nossa gente Então Ela disse Que vai pegar Uma porcentagem Pelo que eu entendi Para ela Mostrar para a gente Quais que são As melhores opções De 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 patrocinador Para a gente Então após a gente Fazer essa primeira Corrida Vão Vão aparecer Alguns patrocinadores Para a gente escolher Então bora Essa aqui não teve Animação Acho que é porque É uma corrida Escondida Nossa, mas está Dia no jogo Nunca vi isso Não estou usando Mod E ficou dia No jogo Ah, que loucura Mudou até A iluminação Do carro Ah, podia ficar Sempre assim Caramba Nossa, ficou muito Mais bonito O game Assim Não aquela Escuridão Lá Parece que está Amanhecendo o dia Nossa, ficou muito bonito E não estou usando Nenhum mod Gurizada O jogo simplesmente Resolveu ficar Mais claro Aqui já está Escurecendo de novo Bora Vizinho 300 de reputação E está aí Bora escolher O nosso patrocinador Gurizada Ei, cara Eu acertei A última De contratos Muitos Querem te Enxergar Para a Liga de Então Eu escolhi O melhor Para você Deixe-me Saber Quem quer Enxergar Porque Uma das Exigências Deles É Três Circuitos Três corridas De circuito Eu não gosto Então vou passar O próximo é Eurolit Com Três drifts E vocês podem perceber Aqui que o Bônus Já muda De um para o outro O bônus De assinatura De contrato 1325 Esse aqui 1275 Mas o valor Por corrida Aumenta Aqui cai um pouco Três drifts Aqui A Edelbrock Temos três drifts Provavelmente eu vou pegar Esse aqui Justamente por causa Disso aqui Que é a corrida Que eu mais gosto Aqui já subiu O bônus também E se manteve O valor Das corridas Então Provavelmente eu vou pegar Esse Ah E só tem Olha só Só três Depois eu vou ter que Investigar o porquê Mas Antes eu tinha feito Fazendo uns testes Aqui no jogo E o jogo Tava no modo Na dificuldade média Liberaram Nós temos três Aqui Tinha liberado mais A Toyo E a Yokohama Então Tinha liberado cinco Agora eles já não dão Mais muita opção Eu tenho quase certeza Que tem a ver com Com a nossa Reputação Tenho quase certeza Que é por isso Então a gente deu uma rateada Em duas corridas Ali A nossa reputação Não foi a A melhor Então só três Patrocinadores Por enquanto E aqui a gente ganha Um veículo De graça Em qualquer concessionário Mas vamos de Edelbrock Então gurizada Então é isso gurizada Aqui no mapa Vamos abrir o mapa Vamos abrir o mapa aqui Já foi marcado Três drags Pra gente Essas com X São as corridas Patrocinadores Que é aquelas Aquelas exigências Que eu comentei com vocês Então aqui na frente Tem uma Não vou fazer agora Para o vídeo Não ficar muito longo Mas na próxima A gente já vai Provavelmente começar Com Fazendo essa corrida Ou melhor Na próxima Nós vamos Direto para Body Shop E para Paint Shop Para fazer as As primeiras Modificações Do nosso Up E depois Se sobrar grana A gente já vai Para a mecânica Para a Performance Shop Colocar o nosso Stage 1 no Up Então é isso gurizada Fechamos por aqui O nosso vídeo Com o nosso primeiro Patrocinador Com Algumas corridas Já feitas E com uma noção Já Acredito que bem grande Da nossa gameplay Com o Up Tá bem bacana De dirigir E nos vemos No próximo vídeo Desejo saúde E sucesso A todo sempre Aquele abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma